Olha, na última sexta-feira, governo e prefeitura assinaram um convênio no valor de 75 milhões de reais em obras de drenagem, pavimentação e construção do shopping popular. Veja. O valor do convênio assinado é de 75 milhões de reais, orçamento custeado entre o governo do estado e prefeitura que serão empregados em diversas frentes de obras em Três Lagoas. A solenidade aconteceu na última sexta-feira no Crase Coração de Mãe e contou com a presença do secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel, chefe da Casa Civil Sérgio de Paula, prefeito Ângelo Guerreiro e demais autoridades. Para o prefeito Ângelo Guerreiro, este convênio vem fortalecer ainda mais a confiança no planejamento que Três Lagoas tem tido nos últimos anos. O município de Três Lagoas tem planejamento. E quando nós falamos em planejamento, é se falamos em projetos. E se o governo, tanto do estadual como federal, se ele nos perguntasse, nós temos projetos de 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, 250 milhões que têm dinheiro, nós temos projetos prontos para podermos apresentar. E isso é a importância maior, que é a demonstração da governabilidade. Como vocês acompanharam hoje aqui, esse convênio é praticamente o único município do Estado, entre os 79, que o governo está fazendo convênio. Por conta do quê? Por conta que eles observam a boa gestão. Quando nós falamos em convênio, é só se falamos numa responsabilidade de prestação de contas. Então, essa prestação de contas, elas têm que fecharem. Então, nós só temos a agradecer, secretário Eduardo Riedel, nosso governador, por nós gozarmos dessa confiança junto a eles. O convênio contempla obras de drenagem, pavimentação asfáltica em diversos bairros, além da construção do shopping popular do município. Durante a sonenalidade, foi confirmado obras também no perímetro rural de Três Lagoas, como a construção de pontes e pavimentação em estradas vicinais. O convênio assinado entre o governo do Estado e a Prefeitura de Três Lagoas traz benefícios que entram em execução ainda em 2021. Pavimentação não só no perímetro urbano, mas como trechos da MS 320, que irá auxiliar no escoamento da produção agrícola de Três Lagoas. É um investimento grande, é o primeiro trecho da MS 320. Lembrando que essa obra já estava programada, é um contrato que deu muito problema na execução do projeto. Nós internalizamos esse projeto, colocamos para a própria equipe avaliar esse primeiro trecho e agosto vai para a licitação. Ainda vamos esperar esse trâmite licitatório da obra, não mais do projeto, para que a gente dê início. A gente sabe da importância da 320 no contexto de desenvolvimento, não só de Três Lagoas, mas de toda a região. É uma obra esperada pela região e que vai ser estruturante para o crescimento e desenvolvimento do segmento agropecuário, que cresce muito no nosso Estado e nós temos que dar esse suporte para essa região, pavimentando a 320. E a gente começa pela licitação em agosto do primeiro trecho. Obra que irá beneficiar os produtores rurais de Três Lagoas, como o produtor Idelfonso Ribeiro, que depende da MS 320, para escoar a produção. Muito, vai ajudar muito, porque aí vai facilitar o escoamento da produção. Quando chove aqui, fica praticamente intransitável. Com o asfalto agora melhora tudo? Sem dúvida, sem dúvida. Durante a coletiva de imprensa, o secretário Eduardo Rido comentou da retomada econômica e como isso pode beneficiar os empresários de Três Lagoas. O primeiro foi feito ouvindo os diversos setores. Eu fiz mais de seis reuniões com todos os segmentos de economia que foram duramente afetados, bares e restaurantes, setor cultural de uma maneira geral, turismo, que também foi muito afetado. Ouvimos as principais demandas e conseguimos discutir com as diferentes áreas do governo para que a gente tivesse aprovação do governador Reinaldo em relação a esse conjunto de medidas, que somam aí R$ 760 milhões aplicados na retomada do crescimento de Mato Grosso do Sul, bem como na área social. O mais social faz parte desse contexto. São até 100 mil famílias sendo cadastradas. Aqui em Três Lagoas vão ter mais de mil famílias que entrarão no programa de maneira rápida agora para receber R$ 200 pelo cartão Banco do Brasil Visa e ir a qualquer estabelecimento comercial de venda de alimentos e higiene pessoal para poder fazer a compra do mínimo que ela precisa para a sua alimentação, para a sua dignidade. Então, com essas ações, nós vamos conseguir acelerar a retomada do crescimento no Mato Grosso do Sul. Obrigado.